Ainda sem aceitar que foram derrotadas e que poderão muito em breve parar na cadeia por conta de todas as maldades que cometeram contra Rafael, Débora e Cristina resolvem apelar a Raul mais uma vez para que o Cafagechas ajude. Ao ver as duas entrando no seu escritório na floricultura, Raul debocha da situação de Cristina e afirma que já está sabendo que Rafael se recuperou e que fez questão de expulsar a vilã da mansão. Mostrando que esse realmente é o motivo da visita, Cristina vai dizer Precisamos de dinheiro para as despesas, Raul. Saímos de casa praticamente sem nada. Fingindo não estar entendendo, Raul vai questionar Se querem dinheiro, por que vieram aqui? Cristina vai lembrar que eles sempre tiveram um acordo no qual Raul deveria dar dinheiro a ela por fora sem que Rafael soubesse. Deixando claro para a vilã que não se importa com a situação dela, Raul vai responder Cristina, eu dava dinheiro quando você estava com o Rafael e você podia me ajudar influenciando ele. Agora você foi expulsa de casa, praticamente jogada na rua. Não conte com meu dinheiro, eu não preciso mais de você. Eu só tinha interesse em estar ao seu lado quando você estava do lado do Rafael. Agora você é carta fora do baralho. A postura de Raul vai deixar Cristina desnorteada e ela vai chegar a apelar aos sentimentos dele, perguntando Raul, será que não tem um mínimo de solidariedade? Debochando da vilã, Raul vai lembrar que Cristina não é nem um pouco solidária. Dando um fim na conversa, o ex-marido de Olívia vai exigir Agora, por favor, se retirem, eu não vou desperdiçar o meu dinheiro com vocês. Preocupada, Débora vai apelar Mas precisamos de dinheiro até a situação virar. Muito irritado, Raul vai responder Virem-se, vendam as joias, vendam os brincos que restaram. Ora, Débora, você sabe muito bem que a situação não vai virar mais. A sua filha foi expulsa de casa. Não há mais nada que possa fazer. Você perdeu. Revoltada com a humilhação de Raul, Cristina vai enfrentar o canalha e vai responder Você também pode perder, Raul. Eu conto para o Rafael todas as tramóias que fiz para pôr você nesse lugar. Conto também que falsifica as assinaturas no livro caixa. Eu conto também que pode levar uma boa quantia por fora pelas vendas do roseiral. Eu acabo com você. Assustado, Raul vai gritar Isso é chantagem. Sem se comover, Cristina vai afirmar Você merece coisa pior Rindo de Raul, Débora vai estender as mãos e vai exigir O dinheiro, faça um favor Muito irritado, Raul vai entregar uma quantia em dinheiro para as duas e vai dizer Isso não é para sempre Rebatendo, Cristina vai afirmar É só enquanto eu precisar de você Depois, agora que eu descobri quem você é, eu faço questão de descartá-lo Na mansão de Rafael, Eurico e Zumir estarão muito felizes que as coisas estejam entrando no eixo E que Débora e Cristina tenham saído de uma vez por todas de lá Acreditando que chegou o momento De ser feliz ao lado da pessoa que ama Eurico toma a iniciativa e pede a mão de Zumir em casamento Deixando ela completamente desconcertada Zumira revela que não imaginou que o mordomo gostasse dela E ainda vai afirmar que não tem mais idade para se casar Insistindo, Eurico vai responder A idade nunca passa, Zumira Trabalhamos juntos há tantos anos Somos leais um ao outro Já enfrentamos a Dona Débora juntos Quer coisa pior? Zumira vai dizer que precisará de um tempo para pensar Mas com toda a sua paciência, Eurico vai responder Você tem todo o tempo do mundo, Zumira Muito balançada, Zumira vai perguntar Eurico, me responda Você gosta de mim? Me ama de verdade? Confirmando, Eurico se declara e diz Eu não consigo pensar na vida sem você por perto Zumira vai ficar sem graça com a resposta E vai tentar disfarçar Dizendo que precisa ir trabalhar Enquanto Rafael e Serena saem de casa Para realizar a cerimônia de casamento na natureza Felipe estará na mansão Quando vai se surpreender com uma visita de Olívia Felipe até vai avisar que o seu pai saiu com Serena Mas a separada vai afirmar Que foi até lá para conversar justamente com o rapaz Intrigado, Felipe vai questionar Dona Olívia quer falar comigo? Antes que Olívia possa explicar o motivo da visita Judite vai aparecer descendo as escadas E a mãe de Mirella ficará totalmente revoltada Muito nervosa, Olívia vai perguntar O que essa serigaita está fazendo aqui? Sem entender a reação da ex-sogra Felipe vai responder Ela é enfermeira do doutor Eduardo E agora do meu pai também Apontando o dedo para Judite Olívia vai afirmar Enfermeira nas horas vagas Porque na maior parte do tempo É uma serigaita que corre atrás do homem das outras Indignada Judite vai dizer que não está gostando das ofensas Mas Olívia vai destacar Que a enfermeira lhe roubou o Vitório Assustada Judite vai responder O Vitório que mora na pensão Eu não sabia que era seu noivo Aliás Eu pensei que você fosse casada Olívia vai contar que é separada Mas se explicando Judite vai dizer Eu não sabia Eu estava lá A mãe e a avó dele Praticamente o atiraram nos meus braços Olívia finalmente vai se dar conta De que tudo foi uma armação de Ofélia divina Mas mesmo assim Vai afirmar Eu não quero mais nada com ele Por mim Essa história acabou Eu espero que você e ele sejam felizes Estão namorando, não estão? Surpreendendo Olívia Judite vai responder Ele sumiu Nunca mais me procurou Foi só aquele dia Eu nunca mais vi o Vitório Quando Judite se afastar Olívia vai mudar o rumo da conversa E vai falar com Felipe Também sobre o amor que Mirella sente por ele Indo direto ao ponto A separada vai dizer Sabe que se comportou muito mal com a Mirella? Muito mal Por muito tempo Eu não podia ouvir falar do seu nome Eu me lembrava do Raul E das traições dele Mas eu soube o que você fez pelo seu pai Felipe A minha filha gosta muito de você Felipe vai dizer que procurou a mocinha Para tentar reatar com ela Mas que foi dispensado por Mirella Insistindo Olívia vai dizer Eu vim aqui para dar um conselho Procure a Mirella Fale com ela Eu tenho certeza que vocês podem ser felizes juntos Logo em seguida Olívia vai levar Felipe para encontrar Mirella E vai gritar pela filha Para que veja o ex-namorado Ao notar a presença do rapaz Mirella vai perguntar Felipe Mamãe O que significa isso? Se explicando Olívia vai responder Minha filha Você não podia falar com ele Mas eu podia Felipe e Mirella vão ficar sozinhos E o rapaz vai dizer Tudo o que sente pela mocinha Apaixonado Felipe vai pedir Volta comigo Eu te amo Eu sempre te amei Os dois vão se abraçar muito felizes Mas se explicando Mirella vai dizer Que antes Precisa terminar o seu relacionamento Com Gumercindo Para ficar com Felipe Na sequência O rapaz vai até a pensão Buscar as malas de Serena E também Terê Quando vai acabar se deparando Com Nina por lá Nina vai perguntar O motivo de Felipe Estar tão feliz assim E ele vai responder Eu sei que posso te magoar Mas eu vou voltar com a Mirella Nina Eu estou quase estourando De tão contente Eu sei que é minha amiga E que há de entender Finalmente vou poder ser feliz Com a Mirella Quando o Felipe se afastar Nina vai dizer Para si mesma Se o Felipe pensa Que vai voltar para Mirella Ele está muito enganado Indo com Rafael Até a beira de um riacho Serena já estará vestida de noiva E vai dizer Vamos casar só nós dois Rafael Com a benção do Criador Eu sei que o povo da cidade Tem as suas leis E que pela lei do povo da cidade Você ainda está casado com a Cristina Eu quero casar com você Pela lei do povo da cidade Porque é assim que deve ser Mas há um casamento mais importante Um casamento aos olhos do Criador Casa comigo Rafael Diante do Criador E com a benção dele Rafael e Serena vão trocar algumas palavras E trocarão alianças simbólicas Confirmando a união do casal Assim que terminar a cerimônia Rafael e Serena vão voltar para a mansão Onde finalmente viverão a sua noite de núpcias Logo cedo pela manhã seguinte Os dois vão acordar juntos na cama E vão trocar beijos apaixonados Curioso Rafael vai perguntar Como está se sentindo Serena? Rebatendo A mocinha vai responder Eu estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo A mais feliz Já se recompondo Rafael vai dizer que está determinado a recomeçar a vida Mas Serena vai dar um alerta E vai dizer O Felipe quase foi forçado A vender as terras do Roseiral Quando você estava doente Rafael vai ficar muito surpreso E vai prometer resolver todos os problemas que ficaram para trás Rafael ainda vai a um encontro de Terê na sala E vai dizer Terê, a partir de agora Você vai ficar morando aqui Você vai ser o nosso filho Terê vai ficar muito feliz E vai afirmar Finalmente eu vou ter uma família Felipe também vai confessar estar muito feliz Por ver a família completa E ter ganhado um irmãozinho Fazendo uma visita à casa de Raul Para ver Carlito Olívia vai se surpreender Ao se deparar com Teresinha por lá Intrigada Olívia vai perguntar O que essa senhorita está fazendo aqui? Teresinha vai dizer que foi até lá Para ajudar Raul com o apartamento E para cuidar de Carlito Olívia vai dizer Olívia vai dizer para o filho Que foi preparar o café da manhã para ele Mas o garotinho vai confessar Que Teresinha tem ido todo dia lá fazer ovos para ele Olívia vai acusar a funcionária da floricultura De estar dando em cima de Raul E vai começar a jogar ovos em cima dela Teresinha vai retribuir também jogando ovos em Olívia Ao ver a confusão promovida pelas duas Raul vai pedir Parem senhoras Por favor Não briguem por mim Revoltadas Elas também vão começar a jogar ovos em Raul E Olívia vai chegar a arremessar alguns móveis no ex-marido Assim que saírem da casa de Raul Teresinha e Olívia vão continuar discutindo na rua E ao ver a sua ex-namorada toda suja de ovos Vitório vai rir e vai dizer Olha só, uma omelete andando Olívia vai exigir que Vitório não fale com ela Mas se justificando, ele vai dizer Eu estou indo encontrar a minha namorada A Judite Aquela enfermeira que você viu comigo Olívia vai ficar arrasada Mas ainda muito confusa Ela vai lembrar da conversa que teve com Judite Na casa de Rafael Desabafando com Mirella Olívia vai revelar que Judite lhe contou Que não tem nada com Vitório Percebendo o que está acontecendo Mirella vai avisar a mãe Que Vitório está mentindo E preocupada A separada vai dizer Por que o Vitório mentiria Só se ele quiser se ver livre de mim Ao mesmo tempo Vitório estará caminhando pelas ruas da cidade Muito triste E vai dizer pra si mesmo É melhor assim Se ela achar que eu estou com outra Vai esquecer de mim Agora eu vou ter que fazer esforço Pra esquecer da minha Vespa Voltando pra estufa Pra começar o seu primeiro dia de trabalho Rafael terá uma linda surpresa E vai gritar por Serena Pra que ela veja Rafael vai mostrar Que desabrocharam algumas rosas azuis Que ele vinha preparando especialmente pra ela Serena vai ficar muito emocionada E Rafael vai prometer plantar o novo tipo de rosa Pra ser vendida pra todos Como a rosa dos apaixonados Fazendo uma promessa Rafael vai dizer Essa rosa serena Vai gritar o nosso amor Para os quatro ventos Estranhando o fato De Débora e Cristina Estarem muito quietas Agnes vai dizer pra mãe Que após a separação A sua sobrinha ainda não foi Atormentar Rafael Iludida Adelaide vai perguntar Quem sabe as duas não se arrependeram Fazendo a mãe cair na real Agnes vai lembrar que Cristina Foi a responsável pela morte de Luna E que ela não tem salvação Preocupada Agnes vai dizer Aquelas duas foram longe demais E se elas estão quietas Elas estão planejando alguma coisa E não há de ser coisa boa Mostrando que Agnes tem razão O advogado de Rafael vai conversar com Ciro E vai dizer que Débora está determinada A fazer um acordo sem receber nenhum dinheiro O investigador também vai ficar muito desconfiado E vai chegar à conclusão De que elas podem estar tramando Alguma maldade contra Rafael Ao conversar com o advogado Rafael vai ficar surpreso Com as condições do acordo E vai perguntar O senhor diz que a Cristina não quer nada Que a Cristina aceita assinar a separação Ciro vai chegar a levantar a possibilidade De Cristina ter encontrado as joias E estar querendo sair logo da cidade O que vai deixar Rafael furioso Serena vai afirmar que sente que Cristina Ainda não encontrou as joias Já que o espírito de Luna Continua aparecendo para lhe dar recados Intrigada Serena vai dizer Há algo estranho com esse acordo de separação Serena vai sugerir que Rafael Aguarde mais um pouco Para assinar o documento de separação Mas o empresário não vai aceitar Esperar nem mais um segundo Já que se acontecer alguma coisa com ele Cristina será a sua herdeira Rafael vai pedir que o advogado Providencie tudo o que ele irá assinar No final do capítulo Rafael vai com Serena até o Roseiral E José Aristides vai dizer para o empresário Que tem um plano para salvar a plantação de rosas